A tempestade perfeita, Congresso e STF, a queda de braço se identifica. O Barroso assumiu a presidência do STF e disse que tentou dar aquela apaziguada, que namora amizade, todo aquele negócio todo ali. Mas não demorou 24 horas para começar a quebrar o pau de novo. Por quê? Porque o Congresso escutou, deu ouvido ao Barroso, mas por trás estavam preparando outras PECs, outras propostas de lei para cortar a asa dos togados. Então, certamente, isso não foi bem visto pelo novo presidente, que foi para cima do Congresso. Está pegando fogo e o nosso trabalho é, claro, a torcida para a guerra, para a briga. A gente quer que eles briguem cada vez mais, porque quanto mais eles brigam, menos cagada eles conseguem fazer. Basicamente é isso aí. Galera, agora são 6 horas e 4 minutos, quase 6 horas e 5 minutos da manhã. Vamos começar o dia com um pé direito. Vou explicar para você o que é essa tempestade perfeita e como isso pode influenciar, pode trazer resultados positivos para o nosso querido Brasil. Também vamos dar um giro de notícia rapidinho, mostrar o que a esquerda está falando da própria esquerda e, claramente, vamos falar sobre a fala do nosso Barroso, o novo líder, entre aspas, do STF. Vamos direto ao assunto, sem ter muito tempo a perder. Não esqueça, galera, estamos numa meta de chegar a 10 mil joinhas em todos os vídeos. Dá o seu joinha antes que você esqueça. E joga lá no grupo do WhatsApp, aquele pessoal desanimado, aquele pessoal que já não quer mais falar de política, aquele pessoal que está voltando como eram antes do Bolsonaro. Existe o pessoal depois do Bolsonaro e o antes. Então, vamos botar uma energia nessa pessoa, acordar essa pessoa, mostrar para ela que, com a gente nos unirmos agora, por exemplo, no dia 12, para a gente ir para a rua, coisas boas irão acontecer. Vamos entrar aqui nisso aqui, vamos ver isso aqui. Olha o que foi falado aqui já, direto. Vamos lá. Espera aí, vou botar aqui. Olha isso aqui. Durou nem 24 horas o anunciado processo de pacificação do novo presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, com o Congresso Nacional. Nessa sexta-feira, o Supremo decidiu obrigar o Congresso a legislar sobre licença paternidade. Quando a decisão saiu, no Congresso já havia começado a tramitar uma PEC que prevê a derrubada de decisões do Supremo pelo Legislativo. À tarde, questionado sobre essa PEC, Barroso disse o seguinte, abre aspas, A previsão de superação de decisão do Supremo já existiu no direito constitucional brasileiro. estava na Constituição do Estado Novo, na ditadura de Vargas, de 1937, fecha aspas. A depender do que cada um dos poderes envolvidos pensa sobre seu papel no país e sobre o papel do outro poder, a pacificação será sempre apenas uma ideia. Pois no fundo o que há é um Congresso ressentido com o poder político que o Supremo adquiriu e um Supremo que não deseja ceder de volta o poder político que ganhou. Uau. Cara, isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. Então o Barroso, ele falou na cara de pau que o Congresso está sentido porque o STF tomou um poder político deles e o STF não quer devolver esse político de volta para o Congresso. Então a gente tem um impasse aqui. Temos um problema sério. E o Congresso começa agora a fazer leis para barrar, cortar as asas dos togados. E nós estamos vendo o que está acontecendo. O Lula teve uma cirurgia no dia ontem de ontem, na sexta-feira. De acordo com um médico hospital, ele está tudo bem, já está começando até a andar. A esposa está fazendo o papel de vice-presidente. O vice-presidente, ele é o vice do vice. Hoje nós temos o Lula, o presidente do Brasil, nós temos o vice do Lula, que é a Janja, e o vice da Janja, que é o Alckmin. Uma vergonha total. O Brasil virou essa bagunça. O Brasil virou esse troço com esse presidente e companhia. Uma vergonha o que o Brasil virou. Então, a gente está vendo essa bagunça toda, tudo de confuso acontecendo no Brasil, que as pessoas não conseguem nem entender. E nós temos agora, como o Lula está meio doente, a cirurgia, então ele vai receber a proposta de lei e muitos acreditam que ele vai vetar. E quando vetar isso, vai voltar para o Congresso. E a gente, eu e você, temos que colocar fogo nessa fogueira. Vamos aumentar o fogo nessa fogueira. Vamos torcer para a briga. Vamos torcer para que eles não se entendam. Vamos torcer para que eles continuem brigando como estão. Porque isso que tem que acontecer, porque não adianta. Se o Lula vetar tudo isso, agora muitos acreditam que o Congresso vai para cima e vai quebrar o veto do Lula. Ou seja, as coisas estão ficando cada vez mais feias. E por que as coisas estão ficando feias? Entre o Congresso e o STF, está sobrando para o Lula. Tem essa matéria aqui que é interessante e eu quero lê-la junto com você. Vamos lá, rapidinho, ler essa matéria aqui para você entender o que a gente está falando sobre essa questão. Olha só isso aqui, vamos lá. Governo Lula perde força no Senado O cenário político brasileiro tem sido marcado por constantes movimentos e alianças. E recentemente, duas colisões do Senado chamaram atenção devido ao seu potencial impacto no governo Lula. Por um lado, o bloco formado pelo partido do PL e PP e, por outro, aliança entre bloco do Podemos e o PSDB, juntamente com o Partido Republicanos. Essas frentes de oposição uniram forças, criando um ambiente político mais polarizado e incerto e prometem desafiar decisões do Supremo Tribunal Federal, causando desgaste no atual governo. Essas alianças se formam em um momento de desgaste nas relações entre o governo Lula e esses partidos e blocos. Dificuldades de alinhamento com o articulador político do governo e divergências em relação a pautas importantes levaram a essas coalizões que buscam consolidar maiorias no Senado. O principal foco de confronto dessas novas frentes é uma relação e decisão do STF que consideram pautas de competência exclusiva do legislativo. Isso inclui questões sensíveis como o AB, a legalização do negocinho e a desmarcação de terras indígenas. Os partidos envolvidos alegam que a STF está intervindo, interferindo indevidamente em assuntos que deveriam ser debatidos e decididos pelo Congresso Nacional. O governo Lula enfrenta em si uma oposição unida e determinada no Senado, o que pode tornar mais difícil a aprovação de suas agendas iniciativas. Além disso, essa aliança também poderia influenciar negativamente pautas sociais, como o programa Desenrola, que ajuda pessoas a negociarem com o banco para saírem da negativação de seus nomes. A turbulência política e as dificuldades na aprovação de projetos importantes pode afetar o desempenho do governo e sua capacidade de entender as demandas da sociedade. Esses blocos juntos têm maioria na casa legislativa para obstruir a pauta e a causar o estrago no governo Lula, com aproximadamente 43 integrantes. Só que é muito interessante essa matéria, porque essa matéria diz que são 43. 43 seria a maioria absoluta. E, cara, se a gente colocar isso aqui, e se isso realmente for verdade, que nós temos agora a maioria no Senado, que a maioria no Senado e a maioria na casa, a maioria na Câmara, que realmente se tornaram oposição ao Lula, porque eles estão se opondo ao STF, isso seria muito perigoso para o Lula, porque o Lula tudo indica que vai escolher o Dino, e tudo indica que o Dino vai passar na Sabatina. Mas, se realmente a oposição tiver 43 senadores que realmente estão batendo de frente com o Lula, talvez eles queiram bloquear o Dino, e não deixar com que ele seja um juiz da Suprema Corte. Isso aí é uma coisa que poderia. Eu, hoje, infelizmente, eu ainda vejo que o Dino provavelmente será apontado pelo Lula, e se apontado, certamente, infelizmente, irá passar na Sabatina, porque o Brasil virou essa bagunça, o Brasil não procura mais resolver problemas. Infelizmente, o Brasil virou essa bagunça. Vamos aqui mostrar para você como o negócio está vindo, e depois vou fazer um giro de notícias. Olha o que esse cara fala aqui. Vamos lá. É uma desgraça, Céu. Os ecologistas, esse pessoal todo, identitário, esse pessoal não é popular. Não sei de onde eles tiram a ideia de que eles podem fazer... Eles pensam que eles são populares porque os capitalistas poderosos apoiam eles. Mas não são populares. O povo não gosta disso aí. Não gosta de nada disso. Pessoal, o Pimenta aqui, o Rui Costa Pimenta, você sabe que ele é o Partido Comunista, ele é uma esquerda raiz, e é sempre bom a gente mostrar vídeo deles e mostrar para você que dentro da própria esquerda eles estão quebrando o pau. Como eu acabei de falar do Dino, o petismo, eles têm um problema com o Dino. Eu conversava com as pessoas ontem, no nosso grupo de Telegram, batendo um papo com eles sobre isso. O que eu falava para eles é o seguinte, o que a gente está vendo nos bastidores é que o Dino, ele é, digamos assim, ele gosta do Lula. Então ele é aliado ao Lula. Como o Zanin é aliado ao Lula. E o que o PT está com medo é que eles veem o Dino e o Zanin como um amigo do Lula, como aliados ao Lula, e não necessariamente aliados ao PT. Então o medo do petista é que se o Lula sair da política, o PT não tem o apoio no STF, porque eles não apoiam o PT, eles apoiam o Lula. É uma questão bem pessoal. Por isso que eles não queriam o Dino, queriam alguém que realmente apoiasse, no caso, o PT, e não o Lula. Então eu expliquei isso para as pessoas que realmente é isso. Então a gente fica vendo que com esses vídeos da esquerda, esse cara é da esquerda, então a gente vê que eles estão brigando, existe uma briga, existe uma batalha nesse núcleo que não quer o Dino, que está a pé com isso, pé com aquilo. Estão brigando. O próprio o Jim Willis agora quebrou o pau disso, que não volta mais para esse governo, não quer entrar nesse governo. Ou seja, muita coisa acontecendo. Então é sempre bom mostrar para vocês, para que você entenda a realidade. A maioria de vocês que estão nos assistindo, vocês estão em canais de direita, canais conservadores, aprendendo a política. Mas como a gente, eu transmito, eu quero mostrar para você conteúdo, eu tenho que assistir essas coisas para que você veja. Vamos lá. Você tem veículos de comunicação que são apoiados por essas fundações e tal? Vamos lá. Que são apoiados por essas fundações e tal? Que tem audiências irrisórias, né? E quando você vai ver, equipes gigantescas. Parece com o Lula, né? Quando você entra, acontece o contrário. Exatamente como o Lula, né? O Lula, as visualizações dos vídeos dele são uma vergonha, mas uma equipe gigantesca, com câmaras, com luz profissional, com luz profissional, uma equipe gigantesca e não chega a metade de visualizações que o Bolsonaro tinha. Com nada. Bolsonaro botava um telefone e pronto. É isso que ele está falando. A questão não tem popularidade. Com a direita acontece o contrário. Com a direita o contrário. Com o meio de comunicação da direita tem uma audiência gigante. Você pega aí, por exemplo, a Jovem Fã. É um meio de comunicação muito poderoso. E não é uma empresa... Você pega aí vários jornais e tal. O pessoal tem muita audiência, tem muito interesse, né? tem muita mobilização em torno das ideias da direita e na esquerda só tem esse negócio identitário que é profundamente impopular. É uma agressão contra os sentimentos mais convencionais e conservadores de uma boa parte da classe média e até da classe operária brasileira. O pessoal, em vez de mostrar uma face tolerante, humanista, vem com essas tiradas aí de ficar agredindo todo mundo e tal. Parece que eles querem estabelecer uma guerra no interior do povo, né? Isso daí é ruim. Então você vê, né? Você vê que dentro da própria esquerda você vê essas brigas, você vê que ele bate direto no Lula. e uma coisa que eu vinha falando, né? Eu falava pras pessoas no começo do ano. No começo do ano uma das perguntas que eu tinha é Fábio, a mídia, tá todo mundo contra o Brasil, o Brasil acabou, o Brasil já era, o Brasil vai virar Venezuela, o Brasil aquilo, aquelas coisas. Eu expliquei pras pessoas. O Brasil não vai virar Venezuela, o Brasil não vai virar uma Argentina, o Brasil vai ter um crescimento medíocre e eu falei pras pessoas todas essas coisas que o Brasil realmente está enfrentando e a gente tem que entender a situação que o Brasil se coloca nesse momento, né? Mas a gente começa a ver, por exemplo, eu falava pras pessoas que a grande mídia iria pra cima do Lula. E hoje você vê que isso é fato. Toda mídia começa a ir pra cima do Lula. A Globo, um pouquinho menos, mas também está indo pra cima do Lula. Coisas que vocês duvidavam de mim, a gente debatia, vocês falavam que não acreditavam porque toda mídia é petista, eu falei pra você, não é petista. Essas mídias não são petistas. A mídia está batendo no Bolsonaro agora e amanhã vão bater no Lula. E hoje você vê isso, são fatos incontestáveis de que você abre o Estadão, você abre até a Folha de São Paulo e até mesmo a Globo, às vezes, está batendo no Lula. Coisas que a gente nunca ouviu durante a campanha ou antes da campanha. Era um passapano geral. O Lula podia fazer o que quer que seja e eles tapavam a imagem do Lula fingindo que o Lula é alguma coisa de bom. Então, é isso que a gente viu acontecendo. Agora aqui a gente vê essa briga da esquerda entre elas, a grande mídia começa a criticar, começa a atacar o Lula. Isso é muito bom. Eu e você continuamos torcendo para a briga. A gente torce para a briga. Vamos lá fazer aqui naquela girada de notícia rapidinho para você. isso aqui a gente acabou de ler, né? Governo Lula perde força no Senado e bloco com cinco partidos pode fazer um estrago. Tomara que esse estrago seja feito o mais rápido possível. Olha aqui, ó. Última coisa que quero é fazer parte do governo, diz Jean Wyllys. O Jean Wyllys, ele bateu de frente agora com o governo e disse que não quer fazer parte do governo. Olha isso, olha, Jean Wyllys, Última coisa que quero na vida é integrar esse governo. Matérias diferentes mostrando o mesmo assunto. Interessantíssimo. Vamos lá. Não quis ser uma primeira dama viajante turista, diz Michele. Au! Foi o que eu falei para as pessoas no vídeo de ontem. Falei, olha só, eu já vi várias manifestações contra o Lula, manifestações onde as pessoas xingavam, chamavam de ladrão, falavam isso ou aquilo. Mas pela primeira vez eu vi uma manifestação aonde as pessoas viram a Janja e eles gritaram Michele, cara, isso foi a melhor, melhor maneira de deixar a Janja pé da vida. Não tem como. Nem xinga, cara, xingar não chega aos pés do que vocês fizeram. Foi uma ideia sensacional. Parabéns a quem fez. Dino sobre o STF, se o presidente convida, é muito difícil dizer que não. bom, pessoal, na minha concepção, o Dino será a indicação do Lula e, infelizmente, o Dino será sabatinado e será o nosso próximo ministro da Suprema Corte. Toda a probabilidade é isso, a não ser que alguma coisa aconteça e seja um outro. E na minha visão, como eu falei para vocês, a esquerda está brigando porque eles não veem o Dino como um aliado ao PT, mas um aliado a Lula. E parece que Lula, que é ministro da Suprema Corte, que ele possa ligar à noite para conversar e pedir algumas orientações. Uma coisa, mais ou menos, eu acho que ele precisa. Vamos lá. Rússia recruta cubanos desempregados para lutar na guerra. Ué, eu pensei que Cuba era uma maravilha, porque Cuba, o governo de esquerda funciona. Ah, esqueci, não tem nenhum lugar do mundo que governo de esquerda deu certo. Não tem, não existe. Crozo é, por votos, olha isso, por votos, massa acaba com imposto de renda e sorteia eletrodomésticos. Cara, o cara, que é governista, mas isso aqui é um nível que nós temos que entender. Pensa comigo, a inflação da Argentina está chegando, eu acho que o último número que eu vi era mais de 140% ao ano. Muitas pessoas dizendo que 160% ao ano. Então você tem um governo, um país que está totalmente destruído. A economia está a caos, ninguém consegue comprar nada, você tem que levar quase uma bolsa de dinheiro para comprar pão, para encher o seu tanque, quer dizer, a Argentina afundando, literalmente. E você tem o cara que é o ministro da economia querendo ir como candidato à presidência. Em qualquer mundo onde não houvesse uma manipulação, em qualquer mundo onde a pessoa pensasse, era impossível alguém que é ministro da economia, numa economia falha, numa economia lixeira ter eleito. É impossível. Porque todos os debates é só você falar, meu filho, se você se tornar presidente desse país, você vai acabar de afundar de vez, porque como ministro da economia, você não consegue, você não consegue parar o crescimento dessa inflação. Você não consegue resolver o problema do povo. O povo está passando fome e o ministro da economia não está fazendo nada. Como é que um cara desse consegue voto de alguém? É porque a manipulação é grande. E um homem inteligente, uma vez, um homem sábio, uma vez ele disse que o mundo será dominado pelos idiotas, não pela capacidade, mas pela quantidade, porque eles são muitos. Então, cara, para uma pessoa votar num cara desse, tem que ser muito idiota. Estados Unidos, ampliam sanções à ditadura de Ortega, o amigo do Lula tendo sanções. Interessante, né? Isso aqui é bom, porque mostra para o mundo todo que o amigo do Lula agora estão ampliadas as sanções em cima do amigo do Lula. Tarcísio elogia Ricardo Nunes, um presente que recebi. Pessoal, não vamos entrar na loucura de que o Tarcísio é um traidor, que Zema é traidor, que todo mundo é traidor. Vamos parar com isso? Vamos botar o pé no chão? 20, 26, a gente discute depois? Vamos fazer isso? Porque é muita cortina de fumaça. Foi o que eu falei para as pessoas, até falei que ia falar sobre isso, não deu para falar, não vai dar para falar agora, que tem 21 minutos. Mas eu falei sobre a ministra lá do turismo, que era a irmã da menina lá que aconteceu aquilo com ela, e quando ela começou a viajar na FAB e começou a gastar muito dinheiro com viagem, etc e tal, foi um escândalo do caramba acontecendo. Aí no meio do escândalo onde toda a mídia começou a apontar o canhão para criticá-la, uma de suas funcionárias faz um Twitter totalmente cabeça dura e toda a mídia vai para essa pessoa que trabalha com ela e toda a mídia esquece de falar dela. Então eu venho falando para as pessoas muito sobre isso, sobre que a esquerda eles criam muita cortina de fumaça, criam muita distração, eles têm muita estratégia nesse aspecto e a direita tem que ter muito cuidado. Então o Tarcísio ele é governador de São Paulo, um dos melhores governadores que a gente já teve no São Paulo e ele precisa trabalhar para São Paulo. E claro que um governador estando junto com o prefeito ajuda demais o povo paulista. Eles precisam fazer isso. Então as pessoas têm que entender o que é essa jogada. O quadro de Lula permanece estável no diz hospital. Então o Lula ele passou pela cirurgia, fez uma uma plástica. Bom, eu quero saber se ele fez um transplante de cérebro, né? Porque a única coisa que poderia melhorar o Lula era se ele tivesse feito um transplante de cérebro. Aí o transplante de cérebro talvez fizesse funcionar essa cabeça oca que ele tem. Galera, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. Te vejo depois. Tchau, tchau.